Fala galera, praia atenção o filho aqui, beleza? Vou soltar pra vocês hoje o vlog 3 Que foi o treino aqui perto da minha cidade Mas eu torcei em moto, dei uma moto emprestada Uma 250 nacional Espero que vocês gostem aí E mais pro final do vídeo eu vou soltar um treino meu de semana passada Na minha moto E tamo junto, galera! Eu vou soltar pra vocês 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 Eu vou soltar pra vocês